Parecer como assim Seus olhos estão fechados Pro que realmente importa As palavras não penetram Seus ouvidos cheios de maldade Não há mais saída pra você É o que o mundo faz você entender Acorda, tu que dormes Levante-se da morte Acorda, tu que dormes Ouça as palavras de Deus pra você Acorda Você está cego Não consegue enxergar O que o mundo te oferece Você não tem peito pra negar Não há mais saída pra você Só existe uma chance Acorda, tu que dormes Acorda, tu que dormes Levante-se da morte Acorda, tu que dormes E que isso vai te iluminar Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Obrigada.